Bom, Sr. Presidente, muito obrigado por ter juntado ao ALBERTV nesta entrevista. Vamos falar um pouco consigo sobre o que é ser a Assembleia Municipal, neste caso de OVAR, já é o terceiro mandato, o Gonçalo do Malheiro, completo da Câmara. Vamos encontrar quem é a Braga da Cruz, quem é a pessoa que está por trás da Assembleia há 10 anos. Estou na Assembleia porque aceitei o convite do Presidente Salvador Malheiro para integrar um projeto para o OVAR, que é liderado, encabeçado por ele, e que sei o vencedor das eleições e, em consequência, eu sendo cabeça de lista para a Assembleia Municipal, acabei por ser eleito, não por ser cabeça de lista, mas porque isto é numa eleição feita pelos membros da Assembleia, Presidente da Assembleia. E aqui há uma distinção entre um candidato que aparece numa lista aos órgãos autárquicos e o Presidente da Assembleia. Enquanto candidato, eu integro um projeto, enquanto Presidente da Assembleia, presida um órgão autárquico em que estão representadas outras forças políticas e que me obriga a ser fiel à natureza desse próprio órgão. A minha chegada à Assembleia Municipal resulta no envolvimento na vida da comunidade que venho desenvolvendo desde jovem em diversas... desde a Associação Desportiva Alvarense, a Associação Desportiva Alvarense de Basquetebol, a Orfeão do OVAR, a Santa Casa da Misericórdia de OVAR, a própria Paróquia de OVAR, e por isso o Carnaval de OVAR estive sempre um pouco ligado ao que ia acontecendo na cidade e no município e é com essa naturalidade que o meu empenho na vida de todos, da comunidade, desembocou nesta candidatura. Muito bem. Sr. Presidente, vamos tentar enquadrar um pouco o que é a Assembleia Municipal. Qual é o seu papel no meio disto tudo? A Assembleia Municipal é um dos dois órgãos municipais que existem. Existe a Câmara, a Câmara e a Assembleia. E diz a lei que, enquanto a Câmara é o órgão executivo, a Assembleia é um órgão deliberativo. Por isso, a Assembleia, ao mesmo tempo que define, sob proposta muitas vezes da Câmara, as linhas políticas do município, é também o órgão, por excelência, de fiscalização da atividade da Câmara. Tem uma composição com mais pessoas do que a Câmara Municipal, o que faz com que, no caso de OVAR, estejam representadas seis candidaturas na Assembleia, enquanto na Câmara está só o PSD e o Partido Socialista. Isso é, logo, um leque maior de forças de opinião e, ao mesmo tempo, uma diversidade de forças de oposição com diferentes pontos de vista sobre o que há de ser o município e, também, por isso, com um enfoque diferente no controle da atividade do executivo municipal. O executivo municipal tem elementos, desde logo o Presidente da Câmara, que trabalham em permanência na autarquia. A Assembleia Municipal, não. A Assembleia Municipal reúne, obrigatoriamente, extraordinariamente, cinco vezes por ano, podendo reunir mais vezes a título extraordinário e tem uma comissão permanente onde está a mesa da Assembleia, que é o Presidente e os secretários, mais um representante de cada força política, que reúne-se sempre que necessário. E daí que a nossa presença da Assembleia, a vida da Assembleia Municipal é aprovar os grandes instrumentos de política, como seja o plano anual, o orçamento, o envolvimento da autarquia em projetos de um âmbito mais vasto e essas grandes linhas são o que a Assembleia Municipal faz. Para além disso, em cada sessão ordinária, o Presidente da Câmara tem que se meter à Assembleia ou a relatória da atividade que o município desenvolveu no período entre, desde a realização da última Assembleia até aquela em que estamos nessa. E é, essencialmente, por isso a Assembleia, eu diria que aprova os grandes documentos autárquicos, controla o Executivo, não é um contrapuser, é um contrapeso. É um contrapeso à ação do Executivo e é, ao mesmo tempo, um fórum onde estão presentes, onde tem assento uma diversidade maior de projetos para o município que são consubstanciados pelos diversos partidos e forças partidárias que se meteram e foram eleitos nas eleições. Como é que se faz uma gestão multipartidária, porque vai ter ali várias opiniões, vários partidos, vários projetos, considera que não é fácil a convivência? Por vezes, e já isso já chegou a acontecer numa intervenção do público numa sessão da Assembleia, as pessoas queixam-se que nunca estamos de acordo, que a alicerce é uma sempre opiniões que nunca somos capazes de nos pormos todos de acordo. Mas a vida é assim mesmo, quer dizer, na sociedade nós também não estamos de acordo todos uns com os outros, há diferentes opiniões e por isso o que tem que haver é a noção de que a composição da Assembleia resultou da vontade popular, que foi expressa num determinado momento e que tem, se tudo correr normalmente, uma duração de quatro anos, esta composição da Assembleia Municipal, ou a composição de cada Assembleia Municipal. E, ao fim desses quatro anos, devolve-se ao povo a voz para recompor, fazer uma recomposição da Assembleia Municipal. No entretanto, nós temos que executar o nosso mandato, sabendo que temos que afirmar as posições para as quais o povo nos mandatou, ao validar os programas que lhe foram submetidos, eles não são todos iguais e, por isso, temos a obrigação de saber qual é o nosso papel social e de respeitar as regras de discussão e de sabermos, por um lado, dar voz a quem nos elegeu, por outro, ouvir a voz de outros que não nos elegeram, mas nos elegeram outras forças políticas e, no fim, saber que temos, sendo um órgão deliberativo, temos que tomar decisões. Temos que tomar as decisões. As decisões são votadas no respeito por quem ganha, faz valer as suas posições e, no respeito, também, por quem se opõe em elas. Não há dramas por uma decisão ser tomada contra a oposição da A, B ou C. Como não há dramas por a A, B ou C terem uma posição diferente daquela que é a escolhida e que é a mais votada. E é este entendimento de um fórum democrático em que nós estamos lá, não para nos representarmos a nós próprios, mas as forças, as ideias que foram validadas pelos eleitores, que decorre uma Assembleia Municipal e essa compreensão é o que é mais importante para nos ouvirmos uns aos outros e, ao ouvirmos uns aos outros, estamos a ouvir a voz de quem nos elegeu, das correntes de opinião que compõem a nossa comunidade municipal. Bem, Sr. Presidente, mas temos, me porto a ver isto, temos mais um partido atrás, mas temos o povo que também seria uma voz que é uma voz também que pode ser ouvida na Assembleia. Bem, o povo é sempre ouvido na Assembleia através dos seus representantes. Nós estamos numa democracia representativa e, por isso, quem lá está está a representar o povo, não está a representar a si próprio. Mas, para além disso, há um espaço garantido por lei que está reservado àquilo que se chama o período de intervenção do público, em que as pessoas, mediante prévia inscrição e têm só que dizer qual é o tema que vão abordar, fazem valer a sua voz, os seus pontos de vista, independentemente de já estarem representados. Porque há também um espaço para que isso aconteça. Muito bem. Ao longo destes anos que teve que cumprir a Assembleia, aqui e ali, há sempre aqueles casos em que oclusam de, ou de não ser tão justo, ou de não dar tanto tempo, às bancadas para falar, ou, enfim, ou nem sequer dar oportunidade das pessoas falarem. Isto, de vez em quando, as coisas aquecem. Isto é normal? São os partidos a esticarem a corda para ver se o Presidente da Assembleia cede? É normal a democracia isto? É normal que as pessoas queiram sempre fazer valer os seus pontos de vista e que o façam com vivacidade. E, por isso, eu, enquanto Presidente da Assembleia, sei que isso é assim e, por isso, não valorizo muito. Valorizo, sim, é que a condução dos trabalhos de uma Assembleia tem que se pautar pelas regras que foram estabelecidas e que deram corpo, primeiro, à lei, à lei autárquica, que tem que ser respeitada, e depois ela é moldada num documento que é o regimento, que tem as regras de funcionamento da Assembleia. E cabe ao Presidente da Assembleia, por lei, é por lei mesmo, que, em caso, que vá gerindo a aplicação do regimento e, em casos de dúvidas, com o seu bom senso, o tento ajustar a casos que não estejam diretamente previstos no regimento ou na lei. Por isso, é preciso ter um conhecimento da lei, é preciso ter o conhecimento do regimento e, depois, ter a calma necessária para, quando as coisas aquecem, tentar reconduzir o debate para que ele seja produtivo. Para que, mais uma vez, para que não haja o abuso de uma posição dominante e que todos tenham o seu espaço para intervir, de acordo com as regras que estão estabelecidas. Em vários conselhos, as assentes ao VAR, ou perto do VAR, ou no Instituto de Aveiro, vemos muitas Assembleias Municipais desertas, ou com pouca gente, ou com medo de pessoas. O caso ao VAR, não é o caso ao VAR, eu já ouvi, muitas vezes, Assembleias cheias. O que é que isso acontece, na sua opinião? Acontece porque as pessoas se interessam e sabem que, primeiro, são bem aceitos para participar ouvindo numa Assembleia e, depois, há sempre o espaço para, mediante a inscrição, o público intervir. E, normalmente, essas intervenções do público têm muito interesse para o município, para comunidades particulares. E julgo também, há uma boa característica da Assembleia do VAR, a capacidade que nós temos de manifestação, manifestando correntes de opinião diferentes, nos ouvirmos uns aos outros. Depois, há também a própria divulgação através das redes sociais e uma outra iniciativa que a pandemia prejudicou, que foi levarmos à Assembleia a reunir a cada uma das oito freguesias, que houve neste caso sete, porque, normalmente, é na freguesia do VAR, no Salão Nobre, que nos reunimos, mas irmos rodando pelas diversas comunidades, o que também permite, naturalmente, aos membros da Assembleia, focarem as suas intervenções mais naquela freguesia onde estamos a reunir, procurando os seus problemas e à comunidade local, também, de trazer os seus problemas mais facilmente a uma Assembleia Municipal. E também há uma outra coisa. Eu tenho que atribuir um mérito ao Presidente da Câmara, Salvador Malheiro, que se esforça por manter um diálogo na Assembleia Municipal e não assumir uma posição um bocado autista. O Presidente Salvador Malheiro ouve as questões e dá-lhes a resposta que tem para dar, muitas vezes, dizendo o que vai acontecer naquele tempo. E outras vezes, reconhecendo que não tem ainda solução ou porque não estava alerta para aquela situação e que passa a ser um problema que está na agenda dele. E isto, acho que é um diálogo que se estabelece com os membros da Assembleia e com o público que faz perceber que é útil aquele órgão e que faz sentido e que tem um papel útil. E, a partir daí, as pessoas aderem. Quase 10 anos, cumprindo a Assembleia, tem que lhe perguntar o que é que mudaria na sua atuação nestes 10 anos? Eu acho que o que, às vezes, penso que poderia mudar é promover mais o diálogo entre as diversas forças políticas, não no sentido de forçar consensos, mas a partir da contraposição das linhas de atuação política, haver resultados mais evidentes para a vida comunitária. É um homem paciente. Sim, tenho muita paciência. Tem que ser mesmo no cargo que está, não é? Paciência é um... É o meu estilo. Há outros que terão outro estilo mais interventivo. Há pessoas que têm... A minha posição é muito esta de entender a Assembleia Municipal como um fórum onde há exemplo da cultura greco-urbana em que as diversas opiniões se manifestam. E não propriamente uma Assembleia que é como uma quinta coluna da força que governa a Câmara Municipal. E eu acho que desde porque as linhas políticas que ali estão são as linhas políticas que se manifestaram na sociedade no momento das eleições. E por isso são pessoas. São pessoas que estão por trás de nós, que nós representamos e que estamos a dar voz à comunidade. É o fórum. E é isso que eu pretendo valorizar. Eu não sou adepto da chamada democracia popular. Porque sou adepto da democracia apresentativa. Porque das experiências que tive da democracia popular normalmente acabam por prevalecer os mais fortes. e há uns cuja opinião não tem lugar por isto, por aquilo, por aquilo outro, ou porque há uns que aparecem sempre e outros que não aparecem e acaba por prevalecer a democracia representativa. Não, é diferente. Nós estamos a representar. Estamos a representar no sentido de dar voz às pessoas. Sermos a voz das pessoas. E depois é evidente que nada cristaliza, nada fica congelado. Quando chegar às eleições as pessoas voltam a ter a palavra, voltam a ter a escolha, podem mudar de força, podem mudar de candidato e o que voltar está bem. Muito bem. Sr. Presidente, momentos quentes houveram já? Sim, há momentos em que eu lembro-me que houve uma assembleia em que a oposição abandonou porque, por causa de uma questão à volta do plano e do orçamento, depois tudo se retomou, tudo evoluiu. Eu não gosto, não gosto por maneira de ser, de abandonar ou de virar costas, mas reconheço que foi uma forma que a oposição encontrou para reforçar a sua discordância em relação ao que a forma como a assembleia decorreu e, por isso, é uma forma que eu acho que não é um bocado extremada porque o voto contra é também manifestar a discordância e essa é a forma típica. Aconteceu e, pois, essas questões, eu lembro-me que houve aqui um debate bastante vivo em torno da floresta, que até não era uma competência municipal, mas era algo que se passava no nosso município e que suscitou reservas e há sempre aspectos em que nós podemos, querendo, ser mais ambientes nas posições que estamos a defender. Covid já lá foi, esperamos nós que não volte, mas como é que foi viver pelos olhos da assembleia esta questão do Covid, até porque ao VAR, enfim, teve muito na moda, nas notícias, naquele primeiro ano, pelo menos? Nós, em OVAR, fomos, todos sabemos, está agora até a fazer anos para a semana, foi uma célibre sexta-feira, 13 de março, que a situação surgiu descontrolada e, do ponto de vista da vida do município, afetou-nos muito. Afetou-nos porque houve pessoas que morreram. Afetou-nos porque estávamos a lutar contra uma doença de que não conhecíamos, nós nem ninguém, a sua transmissibilidade, a sua mortalidade que tinha associada. E, num primeiro momento, tememos que fosse imparável, que fosse uma doença, como a peste antiga, e morreram pessoas. E, fruto disso, houve a cerca sanitária. E a cerca sanitária foi uma limitação aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, dos cidadãos e das empresas. E, nessa medida, face à urgência sanitária, houve aqui algum contraponto que foi posto nas medidas severas que iam sendo implementadas, pela necessidade de sempre termos uma perspetiva de que os direitos só fossem beliscados no estritamente necessário. E essa foi, no fundo, mais uma vez, não um contrapoder, mas um contrapeso à ação do Executivo. A Assembleia Municipal teve que se pronunciar sobre alguns poderes. O que nós fomos fazendo, fomos intervindo, eu lembro-me que houve, uma das questões era que não havia Assembleias. Nós costumamos promover uma sessão comemorativa do 25 de Abril e ela foi feita. Foi feita não numa sessão em que nos reunimos, mas foi feita através das intervenções de cada força representada na Assembleia Municipal, que depois foram transmitidas através das redes sociais e também do Presidente da Câmara. E, por isso, houve sempre uma consciência da urgência do momento e da delicadeza do momento, mas também nunca quisemos, como se diz, que o bebê fosse deitado fora com a água de banho. E o bebê, neste caso, era as nossas liberdades máximas. Bem, Sr. Giro, para terminar mesmo, uma questão dividida em duas questões. A primeira será, não sei se a Assembleia Municipal tem limitação de mandatos, pelo menos sobre a Assembleia, e se, também que ainda faltam dois anos e meio para acabar o mandato, mas se já antecipa, ou pelo menos falha alguma futurologia, sobre o seu papel no próximo ciclo que se aproxima, ou pelo menos na falta de dois anos e meio. Primeiro, não há uma limitação de mandatos para o Presidente da Assembleia Municipal. Há uma limitação de mandatos para o Presidente da Câmara. Eu julgo que isto aqui, brincando um bocado com estas coisas, é porque o legislador confia no bom senso dos Presidentes da Assembleia Municipal, para não se perpetuarem no cargo. E eu julgo que ainda é cedo para qualquer posição da minha parte, mas há uma coisa que é inevitável. Eu, quando me candidatei à Assembleia Municipal, foi no projeto liderado por Salvador Malheiro, e o Salvador Malheiro, esse sim, está no limite dos mandatos, e por isso há um ciclo que se fecha e outro que se vai abrir. E não é uma questão que se me coloque, é uma questão que se coloca ao PSD local e será o PSD a resolver as suas, o caminho que quer tomar a partir das próximas eleições. Eu sou um independente e, mediante as decisões que o PSD tomar, eu tomarei a mim. Muito obrigado pela entrevista e pelos seus conhecimentos. Nada, foi um prazer e eu agradeço esta oportunidade que me dão. Muito obrigado.